O Louvre eu gosto dele como um todo, ele tem bastante da parte mais antiga, da base da pintura. Eu gosto muito, tem o Museu d'Orsay, que é outro que esse, é o meu querido mesmo, que são os impressionistas que estão lá. E eu gosto muito do impressionismo. Ah, eu adoro. Eu acho que foi uma quebra muito importante para a pintura como um todo, para a história. O impressionismo realmente, eu acho que fez, é um divisor, né? É, foi uma mudança de cabeça, foi uma mudança de visão, foi colocar as coisas de uma outra forma. Mas eu acho que o mais interessante nisso tudo foram os artistas, que sofreram também bastante com isso. Todos, né? Sofreram bastante repressão também. Sim, sim, até eles conseguirem quebrar conceitos e tabus, mas tudo na vida é assim, né? Então eu acho que é esse o momento que a gente está passando agora. É engraçado, né? A gente está falando de anos atrás, muitos anos atrás. E você hoje comenta sobre essa questão do preconceito, né? É, porque existe muito, existe muita busca de quebra de preconceitos em vários setores. Então eu acho que esse é o momento de mudança. E eu acho que a gente vai para melhor. Eu sempre acredito no melhor. Vai sempre para melhor.